ataca, as duas equipes buscando a vitória levantamento na área, muito aberto, toque de cabeça Carlão sai do gol para fazer a defesa de forma tranquila e já pronta na falta, pode ser o primeiro gol da partida Juninho, cruzamento fechado, Carlão segura a bola firme, Saf Maninho cobra a falta, sobe a defesa do Atlético corta na primeira, na segunda, toque de cabeça a bola foi para fora forte, bola muito feia para ele, não conseguiu finalizar e o Atlético tirou de qualquer jeito olha o Rodrigo na cobrança do escanteio, toque de cabeça a bola passa, longe do gol o João Oliveira estava lá na segunda trave para fazer o desvio, só que não alcançou o zagueirão João Oliveira a bola passou é uma das suas melhores qualidades olha o Gustavo Silva, domina pela ponta direita pode bater, tocou lateralmente cai o Acaraú por baixo, faz o cruzamento o desvio para o gol gol do Atlético Juninho lateralmente toca a bola fica em poder da equipe do Sozor chute para o gol fraquinho e o goleiro Carlão atrás, tocou de lado Hércules na frente olha o Everton olha o Everton bate para o gol o goleiro da equipe do Sozor Ricardo bateu roupa e a zaga manda para fora na direita livre Juninho descola o passe na direita olha o Sozor chegando lançamento para a área desvio de forma estranha na direita Gustavo Silva deixa a bola quicar domina faz o cruzamento na segunda trave bola longa demais passa por todo mundo e vai para fora melhor para a defesa que consegue roubar a bola Adriano joga na área o desvio Carlão voa no terceiro dá para fazer a defesa agora sobrou Ítalo na área deu corte espetacular no marcador pode bater tocou o girando olha o chute para o gol na trave é gol gol do Atlético gol siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram acesse twitter.com barra FC futebol e instagram.com barra FC oficial inscreva-se curta a nossa página facebook.com barra FC futebol no Twitter E에er eeer eeer aeer eeer 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 Obrigado.